Ainda nos encontramos nas dependências do Recinto Sagrado, que é a Igreja de Nossa Senhora da Conceição. Segundo as pesquisas da Grande Mestra, a Professora Maria de Jesus, esta Igreja aparece nos documentos históricos como Igreja de Nossa Senhora da Conceição dos Homens Pardos Cativos. Passamos em frente do antigo Conceitório, caminhamos pelo assoalho e aqui chegamos no coro local onde os corais animam as tradicionais novenas de Nossa Senhora da Conceição. E ao chegarmos neste espaço, não poderíamos de forma alguma deixar de referendar a memória do grande gigante, Álvaro Alvinho da Anunciação Guerra, autor do Hino de Goiana, autor também do Hino da Imaculada Conceição. E a ele também atribuímos a pesquisa, a coletânea, a reunião de preciosidades para formar o analeto goianense, com vários tomos sobre o Peseudo de Mário Santiago. Neste espaço, reverenciamos a sua memória, agradecemos por este presente grandioso que ele nos deixou, o Hino da Imaculada Conceição, cantado pelo povo de Deus há tantos anos, e muitas das vezes acompanhado dos metais sesquicentenários, da tradicional banda Curica, patrimônio de Pernambuco, patrimônio do Brasil, patrimônio de Goiana. Aqui ao meu lado está uma grande amiga e benfeitora, ex-funcionária da Fábrica de Tecidos de Goiana, devotíssima da Imaculada Conceição, Marlene Prestreiro da Silva, que vai nos honrar com o tradicional Hino da Imaculada Conceição. Onde é estranha e suave harmonia, enche a terra e os espaços azuis, e dos anjos o coro anuncia toda a glória da mão de Jesus. Salve a estrela que do alto fogura, ilumina o trono de Deus. Ave ou cura entre as virgens mais pura, salve, salve, rainha do céu. Salve, 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 salve Ó feliz conceição Salve a estrela Que do alto Fulgura Ilumina O trono de Deus Ave pura Entre as virgens Mais puras Salve, salve Rainha do céu Salve, salve Rainha do céu Muito bem Nós queremos agradecer a Marlene Mesmo emocionada Devota da Imaculada Conceição Nos honrou Recordando este canto Eterno De autoria de Álvaro Alvin Da Anunciação Guerra Estegoiana Terra da Imaculada Conceição Orgulho de Pernambuco Orgulho do Brasil Obrigada Obrigado Obrigado Obrigado